A intervenção do Estado na economia O Estado Este termo teve origem com as antigas cidades-estado, nas regiões como a Grécia, Suméria, América Central e Extremo Oriente. O conceito de Estado veio a ser mais tarde alterado, com a Revolução Francesa. Com este foram separadas as funções do Estado por diversos órgãos. Os fins do Estado Os fins do Estado são Promoção de crescimento e desenvolvimento econômico, garantir o bom funcionamento no mercado, regulamentar a economia, corrigir destruções no mercado, proporcionar à população um acesso a bens essenciais e combate à exclusão social. Funções do Estado São as funções do Estado Função judicial, aplicação das leis, função legislativa e elaboração das leis, Função executiva, execução das leis e satisfação das necessidades coletivas. Características do Estado O Estado tem um poder soberano, sobre o seu território, ou seja, na ordem interna não existe poder equivalente ou superior ao do Estado. E externamente, o Estado é independente em relação ao poder de outros Estados. O Estado é então uma comunidade humana, fixada num território que institui uma forma de organização do poder político. Olha, Tiago! Os órgãos de soberania do Estado São eles então Presidente da República, a Assembleia da República, o Governo e os Tribunais. A Revolução Francesa Guiada por Napoleão Bonaparte, esta introduziu não só uma perspetiva política, mas também uma perspetiva económica, o liberalismo, a não intervenção do Estado na economia. A Revolução Francesa A Revolução Francesa Boa sureta verivers número started, a Revolução Francesa Boa kaboutaria que chama-se I'd rather be the devil To be that warm old man I'd rather be the devil O New Deal Foi graças ao New Deal que se conseguiu desfibrilhar a economia norte-americana E como consequência a economia mundial As medidas do New Deal consistiam numa maior intervenção do Estado na economia Na criação de uma reserva federal e na criação de um sistema de segurança social Today, a hope of many years' standing Is in large part fulfilled The civilization of the past hundred years With its startling industrial changes Has tended more and more To make life insecure Young people have come to wonder What would be their lot When they came to old age The man with the job Has wondered How long the job would last This social security measure Gives at least some protection To thirty millions of our citizens Who will reap direct benefits Through unemployment compensation Through old age pensions And through increased services For the protection of children And the prevention of ill health We can never insure One hundred percent Of the population Against one hundred percent Of the hazards And vicissitudes of life But we have tried To frame a law Which will give Some measure of protection To the average citizen And to his family Against the loss of a job And against poverty-stricken Old age It seems to me That if the Senate And the House of Representatives In this long and arduous session Have done nothing more Than pass this Security Bill Social Security Act The session would be regarded As historic For all time Sistemas económicos São eles Economia de direção central Economia mista Economia de mercado Economia de direção central Tendo como seu impressionador Lenin A economia de direção central Rege-se pela máxima do bem comum Estando a cargo do Estado Todas as atividades económicas Economia mista Economia que combina características Da economia de mercado E da economia de direção central Economia de mercado Neste tipo de economia Os agentes económicos Agem de forma livre Sem intervenção dos governos Este tipo de economia Valoriza a propriedade privada O orçamento de Estado O orçamento de Estado É um instrumento essencial À atuação do Estado na economia No orçamento Existem três elementos Elemento económico Previsão da atividade financeira Do Estado Elemento político Autorização para a realização Dessa atividade Elemento jurídico Traduz-se no controle legislativo Dos poderes das administrações públicas No domínio financeiro O orçamento de Estado Desempenha as seguintes funções Adaptação das receitas Às despesas Limitação das despesas Exposição do plano financeiro Do Estado O caso português Portugal tem uma economia de mercado Tem fim de ser lapidada Com sucessivos descartes De responsabilidade do governo